Chegou ao final mais um programa Tendências e Negócios, o seu canal business. Mas antes de me despedir, gostaria de desviar um abraço para as costureiras do setor comercial, a Carmelita da Costa Santos, que mora lá na Guariroba, e a Maria do Socorro dos Santos, que mora em Itapuã. Muito obrigada por assistirem a gente. Bom, me despeço deixando vocês com um grande comunicador e amigo, Ricardo Noronha. Ricardo, os meus telespectadores agora são todos seus. Vejo vocês no domingo que vem. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.